que caiu da moto em movimento em São Sebastião do Paraíso. Na sequência, o motociclista perdeu o controle e atingiu a traseira de um carro que estava estacionado. Vamos entender essa história. Põe no ar. O caso foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma empresa no bairro Lagoinha, em São Sebastião do Paraíso. Veja quando a moto segue pela rua e, na sequência, a passageira cai ao chão. Veja que o capacete rola pela rua. Apesar do impacto, a mulher se levanta e sai correndo. Pelas imagens, parece que o motociclista não percebe e segue pelo caminho. Mas outra câmera mais à frente mostra quando o homem atinge a traseira de um carro estacionado. O motociclista teria perdido o controle da direção. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Pera, gente, deixa eu entender essa história. Pera, ele estava na moto. Vamos ver as imagens de novo? Porque, será que ele não percebeu que essa mulher tinha caído? Porque, olha, parece que ali ele já está meio para um lado e para o outro. Ela cai. Eu acho que naquele momento ali, ou ele pode ter passado mal, não sei, ou ali ele já perdeu o controle. Parece que a velocidade dele está um pouco alto ali, não sei. Mas ele vai e acaba batendo no carro. E essa mulher, olha isso, gente, ela caiu e ela saiu correndo. Por quê? Porque ali, o prazo, perceba que ela vê o momento, a gente imagina ali pela dimensão do que aconteceu, pelas duas câmeras, ela percebe que o carro bateu, que a moto bateu no carro que estava estacionado. Olha isso! Meu Deus do céu! E tem um outro detalhe, o capacete sai da cabeça dessa mulher. Será que ele estava afivelado? Aí a gente deixa o alerta, né? Importante, ele precisa estar afivelado. Ele precisa estar preso embaixo. Ele não pode se soltar dessa forma, porque ali a pessoa poderia ter batido com a cabeça diretamente. Que imagem, viu? Eu, Rafael, acredito que ali tenha perdido o controle, essa mulher caiu, ele ficou um pouco desesperado, acabou batendo na moto. Mas ele pode ter passado mal, muitas coisas podem ter acontecido. O importante é que ninguém se feriu gravemente.